O programa de difusão doutrinária cumprida por Emmanuel através dos livros recebidos por Chico Xavier, talvez pudesse ser dividido em duas etapas. A primeira, mais densa, repleta de elementos que ampliam as informações contidas nas obras básicas da codificação, compreenderia os 100 primeiros livros. A segunda, adequada às exigências da comunicação rápida e objetiva do final do século, inclui a fase de consolo e, de certo modo, de massificação da mensagem espírita, que tendo no livro seu ponto de apoio, prima pela quantidade de títulos produzidos. Em ambas, um traço comum, a riqueza e a diversidade de temas. Essa segunda fez com que o espiritismo saísse do limite estreito dos centros espíritas e começasse a ocupar mais espaço nos mecanismos de comunicação social. Nesse sentido, o médium e a figura humana de Chico Xavier têm um papel fundamental. Definitivamente, a passagem para o caminho da popularização das ideias espíritas começou a se abrir, rompendo os bloqueios do materialismo. A nova década imprimiria novos rumos às atividades de Chico e, como consequência disso, o próprio espiritismo passaria a ser visto pelo público com mais respeito, tendo no médium um referencial importante. Em 1971, um fato daria outro impulso ao programa de difusão doutrinária coordenado pelo espírito Emmanuel. A TV Tupi de São Paulo, na época a maior dentre as redes em operação, submeteu o médium ao seu Pinga Fogo, programa que naquela noite bateu recordes de duração no ar, permanecendo por mais de quatro horas entretendo telespectadores, além de ser reapresentado por mais de três vezes, a pedido do público, se constituindo no assunto mais comentado naquela semana, inclusive pela imprensa escrita que, através de um de seus veículos, reproduziu integralmente o programa em um suplemento especial. Ao longo do ano, dez livros foram publicados, cinco no primeiro semestre e outros cinco na segunda metade do ano. A revista Realidade, publicação de maior tiragem entre aquelas em circulação na época, traria uma reportagem sob o título O Cérebro Paranormal de Chico Xavier, matéria que apresentava o médium, lances de sua vida pessoal e ainda procurava analisar sua atividade cerebral alterada durante o transe mediúnico, onde o ritmo de suas ondas mentais se modificava, produzindo efeito semelhante ao dos portadores de desritmias cerebrais. A extraordinária repercussão do programa de julho fez com que a TV Tupi submetesse o médium ao outro pinga-fogo, obtendo novos recordes em sua audiência. Ainda nesse ano, intensificar-se-ia a maratona das concorridas tardes de autógrafos que assinalariam o lançamento de novas obras. Em 1972, além dos cinco livros lançados, recorda o recebimento por Chico do título de cidadão paulistano, concessão que estimularia uma série de homenagens similares efetuadas por dezenas de cidades brasileiras ao longo dos anos 22. Chico participa da Bienal do Livro em São Paulo, provocando um afluxo de pessoas sem precedentes na história daquele evento que, até então, não assistira ainda à formação de tão extensas filas para a obtenção do autógrafo de qualquer autor nacional ou estrangeiro. 1973, vê surgirem mais oito livros, entre os quais um que procurava inovar na linguagem gráfica e visual nos meios espíritas, O Natal de Sabina, do espírito Francisca Clotilde. A revista Planeta sai com uma interessante matéria de capa intitulada Chico Xavier, o Homem Futuro. Em 1974, mais cinco livros seriam publicados e, por essa época, Chico recebe de uma admiradora de Goiás, enorme propriedade de terra, oferta que o médium repassa para as obras assistenciais do Estado de origem da doação. Participa ainda na Assembleia Legislativa de Goiás de um encontro com autoridades, políticos, intelectuais e representantes da população de Goiânia. 1975 marca o início de outra profícua fase na jornada mediúnica de Chico. Isto porque, entre os seis livros lançados daquele ano, um, Jovens no Além, abriria caminho para o consolo e conforto de milhares de criaturas que, na condição de pais, filhos, esposos e demais familiares, passariam a receber notícias daqueles dos quais se separaram pelo inevitável fenômeno da morte. No final do segundo semestre, a TV Tupi passaria a veicular, no horário nobre das 20 horas, a novela A Viagem, adaptação de Ivani Ribeiro para a linguagem televisiva de informações transmitidas pelo espírito André Luiz na série Nosso História. A telenovela esteve no ar por seis meses, mantendo índices de audiência em torno de 85%, além de valer a vários atores do elenco, prêmios pela interpretação de papéis a eles atribuídos. No ano de 1976, nove livros foram publicados, difundindo o pensamento da espiritualidade de diferentes formas e, no final daquele ano, Chico sofre os efeitos de complicações cardíacas que o afastam por várias semanas das atividades públicas. Alcançava-se 1977 com a promoção de diversos eventos, exaltando o cinquentenário ininterrupto de atividades mediúnicas de Chico, além do lançamento de várias publicações alusivas ao fato, e há 158 obras editadas a partir da produção vertida do plano espiritual através do médium. Nesse ano surge mais uma dezena de livros compilando páginas, mensagens e esclarecedoras entrevistas realizadas com Chico. 1978 registra o lançamento de 12 novos livros e a curiosa visita de um cientista norte-americano ligado à NASA, a Organização Espacial Americana, que enviou seu representante para, ao longo de vários dias, estudar com sofisticadíssima aparelhagem eletrônica os fenômenos psíquicos que se operam através do médium. Em 1979, um fato inédito nos anais da justiça do Brasil e possivelmente do mundo coloca o nome de Chico Xavier nas manchetes de jornais nacionais e estrangeiros. A decisão de um juiz do estado de Goiás absolve um jovem acusado de homicídio de um amigo, tendo sido auxiliado em sua deliberação por uma mensagem transmitida através do médium pelo jovem morto inocentando o rapaz. 11 livros foram publicados nesse ano, reunindo o material obtido pela mediunidade de Chico. Em 1980, recorda a iniciativa de um grupo de admiradores e amigos em particular de conseguir para o médium o Prêmio Nobel da Paz, pela sua inegável contribuição no campo social e moral da sociedade humana neste século de tantas mudanças. Mobilizaram-se milhares de pessoas no Brasil e em 28 países, movimento esse que colocou nos meios de comunicação de massa de forma regular por vários meses o nome de Chico e indiretamente as ideias do espiritismo. A emissora de TV de maior alcance no país, por exemplo, apresenta um especial no seu horário nobre intitulado Um Homem Chamado Amor, reunindo artistas de vários campos, estilos e tendências que exprimiram suas opiniões e sentimentos em relação ao médium. Sem se abalar, Chico reafirma mais de uma vez que tal honra deveria ser acreditada à doutrina espírita e caso viesse a ser premiado, faria o mesmo que em outras ocasiões em que a ele foram doados bens materiais. Transferiria os mesmos para instituições dedicadas a servir o próximo mais necessitado. Encerrando a década, mais 14 livros se somariam a aqueles até então publicados, perfazendo um total de 195 obras elaboradas com páginas e páginas recebidas pelo médium Chico Xavier. Os anos 70 fechavam com saldos ainda mais positivos no roteiro até lhe cumprido. Os problemas enfrentados por Chico e pelas ideias espíritas não eram mais de aceitação, visto que com a multiplicação dos problemas morais, sociais e espirituais, as mentes e corações reequilibrados e confortados se sobrepunham aos céticos. As evidências, enfim, falavam mais que os argumentos destituídos de racionalidade. Acorriam a Uberaba toda a ordem de necessitados, ignorantes ou não das verdades consoladoras do espiritismo. Entre os espíritas, provavelmente, surgiam os maiores problemas. Afinal, entre estes estavam muitos que sabiam, mas não faziam. Aproximavam-se de Chico, disputavam-lhe a proximidade, tentando envolvê-lo em doentia e exclusividade. O médium, ciente de tudo, sofria em silêncio, colocando, como sempre, os interesses da doutrina acima dos seus. Há muito sabia que, enquanto se está por aqui, e principalmente enquanto se está trabalhando na causa do bem pelo mundo, se é aguidoado e perseguido sem pausa de descanso. Música Uma existência tão rica em experiências como a de Chico é preciosa fonte de pesquisa e aprendizado. Contudo, o tributo pago por ele em tantas décadas de dedicação à causa foi alto. Transferindo-nos parte de seu aprendizado revela que quanto mais nos estendemos no serviço espiritual com o público, menos nos pertencemos. Em muitas ocasiões, seguir da cadeira em que ouço os corações que nos procuram até o lugar em que devo me acomodar na mesa núcleo do serviço espiritual, me pesa mais do que uma excursão de muitos quilômetros a pé. A dor de tanta gente me penetra a alma toda. Revendo esse quadro, entende-se mais claramente a definição de um amigo que lhe dizia que primeiro a gente entra para a doutrina espírita. Tudo se passa entre esperanças, alegrias, entendimentos e planos. Mas chega um dia em que a doutrina entra em nós e aí então a situação é diferente porque já não somos donos de nós mesmos e sim trabalhadores dela com encargos permanentes. Quanta verdade ignorada pela maioria dos que se alinham nas fileiras dos que trabalham em nome do Espiritismo. Ainda falando sobre si, Chico diz Sempre vivi num campo muito difícil de transitar. Os problemas me cercam de todos os lados. As pessoas acham que eu sou um privilegiado e que viver comigo é maravilhoso. Não sabem da extensão de minhas lutas. Nos anos 80, apesar de seu organismo físico passar a sofrer com as sucessivas crises, impostas pelo desgaste dos 70 anos intensamente vividos, a disposição espiritual de Chico permaneceria inalterada, somente interrompendo suas atividades em casos extremos. Em março de 81, representantes do comitê pró-prêmio Nobel da Paz seguiram para Oslo, na Suécia, levando o resultado da triagem de mais de 100 quilos de documentos, além de relações contendo 10 milhões de assinaturas de apoio às pretensões de se homenagear o médium. Embora o prêmio não lhe tenha sido atribuído, o dado mais importante é que o Espiritismo ocupou muitos espaços nos veículos de comunicação de massa. Chico recebe o troféu Roquete Pinto, por sua contribuição no campo do espiritualismo e do conforto espiritual. O ano terminaria com a marca do duocentésimo livro publicado e a organização de mais nove obras cedidas a diferentes editoras, que com o produto de sua comercialização obtinham recursos para a continuidade das atividades voltadas para a difusão da doutrina espírita. Em 1982, ocorreria a primeira tentativa de se manter um programa de televisão diário com o médium, Encontro com a Paz, iniciativa que durante vários meses transmitiu no horário matutino muita vibração e suavidade espiritual a partir de entrevistas, da leitura de mensagens e preces articuladas pelo médium. Dezesseis livros foram publicados nesse ano, alguns deles contendo surpreendentes revelações sobre aspectos nunca antes abordados na literatura espírita. Em 1983, o médium é tema de novo programa de TV transmitido para todo o Brasil, Chico Xavier, um caminho de luz. Ainda neste mês, a revista Planeta edita um número especial intitulado Chico Xavier, o homem e a missão. Em meados desse ano, Emmanuel começa a ditar para Chico um retrato falado de Maria de Nazaré, tal como ela é conhecida em suas visitas às esferas espirituais mais próximas da crosta terrestre, gravura materializada em nosso plano por competente profissional no campo da fotografia. Dezenove livros foram concluídos, entre os quais um que trazia esquemas e ilustrações de edificações e aspectos da colônia espiritual Nosso Lar, intitulado Cidade no Além. Atingia-se 1984 com um número crescente de pessoas tentando se aproximar do médium. Sobre essas multidões, ele comentou com um amigo. Certa vez, vitando centenas de pessoas que estavam em nosso grupo uma noite de sábado, perguntei a mim mesmo em pensamento, O que fazer, meu Deus? Ouvi a voz do doutor Bezerra rente aos meus ouvidos. E o Cristo disse, Tenho compaixão da multidão. Percebi que ele queria dizer que era preciso aprender a amar a todos, os justos e os injustos, os felizes e os infelizes, os bons e os maus. Nos doze meses que transcorreram, dezesseis novos livros foram publicados. No ano de 1985, Chico recebe vultosa importância em dinheiro de uma admiradora do interior de Minas Gerais, donativo que o médium transfere imediatamente para o lar da caridade de Uberaba. Chico sofre dolorosa perda com a desencarnação de sua irmã Luísa. Uma mensagem recebida por Chico influencia o corpo de jurados de um tribunal de Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, a votar favoravelmente pela absolvição de um acusado de homicídio de sua esposa. A assinatura da página era da própria vítima que isentava o marido de culpa. Dezoito livros vieram à lume nesse ano, procurando transmitir ideias de paz, esperança e amor em prosa e verso. 1986, registra o lançamento da primeira edição do livro Nosso Lar em Inglês, fato ocorrido nos Estados Unidos. No Brasil, 15 novas obras seriam publicadas, entre as quais uma dando conta de algumas das atividades de André Luiz no plano espiritual intitulada Apostilas da Vida. Sobre os seus 59 anos de exercício constante da mediunidade, Chico segredaria a um amigo. 59 janeiros parecem grande parcela de tempo, entretanto, tenho a ideia de que os tenho condensados na memória, dando talvez a impressão de 59 minutos. Tamanha é a precisão com que me lembro de todas as minudências do trabalho. O que me dói é que não fiz quanto podia ter feito e nem como devia ter feito. ao longo de 1987, muitas homenagens foram feitas ao Chico pelo transcurso dos 60 anos de atividades mediúnicas, tendo, inclusive, sido publicados vários trabalhos alusivos ao acontecimento único, até então, na história do Espiritismo. O médium seria ainda interpelado na justiça sobre a autoria de uma mensagem recebida do espírito de um rapaz morto acidentalmente pelo próprio irmão. Mais 18 obras se somariam às já publicadas com o produto da mediunidade de Chico superando as três centenas de livros. Sua saúde, contudo, persistia no declínio de suas possibilidades a ponto de comentar de minha saúde vou lutando para viver. Desde agosto tenho estado à conta de medicação com melhoras reduzidas. O que mais me acabrunha é a impossibilidade de trabalhar mediunicamente. 1988 transcorreu com o lançamento de mais 14 obras. Pesquisa apresentada pelos principais jornais diários do país apontava o Chico como o autor que mais vendia livros no Brasil. Apesar da precariedade de sua saúde ao final daquele ano Chico repete a visita que há vários anos fazia aos internos da colônia Santa Marta na cidade de Goiânia em Goiás. Trinta anos haviam se passado desde a mudança de Chico de Pedro Leopoldo para Uberaba fase em que 268 novos livros surgiram. A tela cidade do Triângulo Mineiro nunca mais foi a mesma. Grupos, caravanas, multidões se deslocavam semanalmente até lá vindos do interior do Brasil e mesmo do exterior para tentar falar, ouvir ou ver o inívalo alável exemplo de Espírita Cristão. Além dos 11 livros lançados nesse ano Chico viveria outras fortes emoções. Encontra-se com a renomada sensitiva russa Bárbara Ivanova que em visita ao Brasil fez questão de conhecer o médium brasileiro e desencarna o senhor Iker Batista companheiro de lutas através de vários anos sempre ao lado do Chico. A década chegava ao fim com o médium ultrapassando a marca dos 80 janeiros de profícua existência física e apesar de sua debilidade orgânica dentro do possível mantinha suas atividades consagradas à causa espírita. Dezessete obras foram organizadas nesse 1990 inclusive uma registrando para o futuro curiosas passagens da vida do médium. Seu autor Carlos Baccelli conta que na madrugada do dia primeiro de março de 1990 depois de mostrar o original do livro ao médium antes de encaminhá-lo aos editores ouviu de Chico em meio a um sorriso. É é muita coisa meu filho eu estou pasmo como é que meu corpo aguentou isso tudo. O programa iniciado por Emmanuel com Chico seis décadas antes manter-se ia inalterado e até meados de 1993 mais dezessete livros surgiram. O espiritismo apresentaram um crescimento no que tange ao número de adeptos apurados nos dois últimos censos demográficos no Brasil e segundo o órgão oficial de pesquisa a influência de Chico Xavier deve ser creditado tal crescimento. Além da contribuição inegável dos 366 livros contendo sua obra mediúnica a verdade é que sua figura simples conquistou a admiração de pessoas de todos os níveis socioculturais. Seu exemplo constatado por aqueles que o procuraram conhecer na intimidade era eloquente demais para ser contestado. Mesmo os mais renitentes negadores da sobrevivência da alma aprenderam a respeitar a atividade e a atitude constantes de Chico. E talvez para encerrar esse documentário valesse a pena reproduzirmos uma resposta sua a uma colaboradora das atividades sociais desenvolvidas em torno do médium a qual manifestou a Chico sua apreensão quanto a pouca quantidade de gêneros que dispunham para distribuir a multidão de necessitados que os aguardavam. A ela esse incomparável ser humano respondeu sem se abalar não é pouco é amor o amor é sempre mundo. o é o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL